O câncer de mama é um dos que mais matam no mundo. A melhor maneira de se prevenir é ir ao médico e fazer mamografia regularmente. E olha que surpreendente, em algumas capitais brasileiras sobram vagas para realizar o exame, mas faltam pacientes. O objetivo da mamografia é a prevenção. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico do câncer de mama, melhores são as chances de cura. Esse tipo da doença é o mais comum e o que mais cresce entre as mulheres no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Mas nem todo mundo parece atento ou sabe disso, porque anda sobrando vaga nos consultórios da rede pública de algumas capitais brasileiras. Em Salvador mesmo, a prefeitura disponibiliza 9.500 mamografias mensalmente. Das pacientes que marcam, em média, 30% não comparecem para realizar o exame. Esse hospital, credenciado pelo SUS, tem capacidade para atender 240 pacientes por mês. Mas quase sempre sobra vaga. Hoje, por exemplo, 12 mulheres poderiam ter vindo até aqui para fazer a mamografia. Só três apareceram. E olha que na capital baiana não existe muita burocracia. Basta passar em um posto de saúde e dizer que tem mais de 40 anos. Uma enfermeira emite a requisição e ali mesmo é marcada a mamografia em um dos 14 hospitais da cidade. Tudo de graça. A Secretaria de Saúde do município diz incentivar as mulheres. Mas sabe que tem algumas pedras no caminho. Uma situação do medo, porque existe a cultura de se achar que o procedimento de mamografia dói. Um procedimento doloroso, porque exige a compressão da mama. E outras pela falta de conscientização mesmo, de não entender a importância de estar se trabalhando com a prevenção. Então... A Secretaria de Saúde do município dizem que o procedimento de mamografia dói.